A que interessa a deturpação desses números nesse nível? Deturpação dos números. Eu acho que as pessoas nem olham os números. A deturpação dos cenários. Você tem toda a razão. Essa guerra de narrativas. A guerra de narrativas. Você tem toda a razão. Porque pensa comigo. Eu não acabei de falar do 1%, 160 milhões de habitantes. A deturpação dos cenários. Tem toda a razão. Desculpa. A que interessa isso? Então. É Red Pill agora. A gente tá falando disso. A gente tava falando isso antes de vir. O que que acontece? Nós temos o maior celeiro do mundo. Nós temos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Quem controla a energia, controla o país. Quem controla o alimento, controla as pessoas. Uma regra básica. A partir do momento que você depende de outro país. Vamos citar o exemplo agora. Nós estamos gravando. Nós temos um problema energético na Europa. A Europa está sofrendo na mão da Rússia. Vocês já imaginaram ter que sofrer na mão do Brasil? Pra se alimentar? Isso é um problema. Porque é pra se alimentar. Não tem outro jeito. É necessidade básica. Não tem outro jeito. Não é simplesmente você ligar uma termoelétrica. Não é simplesmente você começar a derrubar o que resta da sua mata, como na Alemanha. Uma floresta de 12 mil anos pra produzir carvão. Não é. Pra estocar lenha, né? Estocar lenha. Não é. É comer. Então, a partir desse momento, você precisa ter controle. E controlar essa ânsia, vamos dizer assim. Porque no Brasil, se você for ver, nós tivemos alguns projetos que visavam, único e exclusivamente, controle do desenvolvimento brasileiro. A quem interessa, aos americanos, tem um relatório que chama Farms Here, Forest There. Que é um relatório, basicamente, que faz uma análise. Gente, tá no Google, é só digitar. É só digitar, tá no Google. A gente fala no documentário, inclusive. Você faz uma análise, único e exclusivamente, quanto nós podemos incrementar na receita do produtor norte-americano se nós impedirmos o desmatamento nas áreas tropicais. Áreas tropicais, leia-se, Brasil. Mata tropical, floresta do mundo, na área tropical localizada, 45% das florestas virgens do mundo estão localizadas em área tropical. 45% das florestas virgens. E assim, tem uma grande diferença, só fazer um parênteses. Esses outros países, eles também têm área de preservação, tá? Se a gente pegar só a área de preservação pura no Brasil, então, por exemplo, eu vou tirar a área que os produtores preservam, vou pegar só as áreas públicas, né? A gente tem mais ou menos 30%, entre a área indígena, unidade de conservação, reforma agrária, dá uns 30%. Enquanto o Brasil preserva 30%, desse que não é dos produtores, a Austrália preserva 19%, a China 17%, os Estados Unidos 13%, a Rússia 10%, o Canadá 10%, a Argentina 9%. E essas áreas, o que é a área de preservação na Argentina? Patagônia. Patagônia. O que você produz na Patagônia? Você não produz. Nos Estados Unidos, deserto de Mojave, deserto de Sonora, na Austrália, deserto da Austrália, na China, o deserto da Mongólia. Aqui, Amazônia. Na Argélia, o deserto de Teneré. Gente, aqui são áreas com potencial produtivo, por conta do nosso clima tropical, um potencial produtivo gigantesco. E aí faço mais um adendo, só pra te complementar, que aí é um outro problema, mas é que nós não falamos. Além de ter esse projeto lá, o Farms Here's For Us There, tem uma outra coisa. Vocês já viram a atuação das ONGs internacionais aqui no Brasil. E tanto de verba que elas recebem. Se elas resolverem o problema, elas vão continuar recebendo verba? É criar o problema pra vender a solução, né? E ter esse interesse em se resolver o problema. É igual certos políticos que falam que querem acabar com a pobreza, né? Sempre tem que acabar com a pobreza, mas porra, se acabar a pobreza, você não tem mais voto. Então, tu tem que manter a galera pobre pra poder ficar falando que tu vai acabar com a pobreza, não é verdade? E aí a gente pode falar, né? As premissas que esses caras usam são totalmente diferentes das premissas dos dados, que se levantam, inclusive, os dados do CAR, em que cada produtor fez o georreferenciamento. Gente, o troço tá com um satélite lá em cima da minha fazenda, você vem falar que eu tô mentindo, não é possível. Você tá entendendo? E se eu não acertar esse negócio aqui, eu tomo uma multa que inviabiliza o meu negócio pro resto da minha eternidade. Inclusive pras minhas próximas gerações, tá? Então, o que que acontece? Qual que é o interesse das ONGs que recebem financiamentos vultosos, inclusive o fundo da Amazônia... Que vai voltar agora o show. Se eles quiserem entrar nesse pipi, nessa jabuticava, a gente pode até entrar, mas enfim... O que que acontece? Eles nunca vão falar, ah, você precisa fazer isso. Fiz, parabéns, ótimo, vou largar do seu pé. Isso não vai acontecer. Porque tem gente que vive disso. Agora isso é uma baita redpill, tá? A galera de casa deve tá pensando aí que tipo... Nós temos um, cara, potencial enorme, gigantesco aqui no nosso país. E tem esses entraves aí, esses bloqueios internacionais. Em nome de uma virtude, né? Tipo, ah, você tem que preservar, porque você tá queimando, porque não sei o que e tal. Aí vem a mídia, os artistas internacionais, tudo em cima aqui de olho na Amazônia. Aí tu vai ver os caras lá, tá, pegou fogo um tempão a floresta lá na França e... Ninguém fala nada. Eu não entendi o respeito disso. Não. E não...